Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais E como que essa porra chegou na tua vida, irmão? Cê é da roça, da onde cê é? Não sei Sim, eu nasci na roça até os 6 anos de idade Onde cê nasceu? Eu nasci no bairro dos Macacos No bairro dos Macacos? É, no bairro dos Macacos Onde é isso? Ah, é lá em Carvalhópolis Carvalhópolis? Isso, a cidade lá É Caralhópolis, praticamente É, a cidade só tem gente que chama, que tem sobrenome de Carvalho Carvalhópolis Tem Carvalho meu nome também, então deu pra honrar a cidade do lado Mas na verdade eu nasci do lado, que é Machado Ah, cê é de Machado Os nomes só tão melhorando Machadópolis Não, Machado já ouviu falar Machado de Carvalhópolis eu não conhecia Machado eu já ouviu falar Não, é Carvalhópolis é bem pequeno Minas É, interiorzão de Minas ali Sul, sul de Minas Sul de Minas, isso Perto, perto de onde ali, pro pessoal entender ali Perto, perto de Varginha ali, que tem as polêmicas do ET Tem que ter de Varginha É, Varginha, Poços de Caldas Poços de Caldas Poços de Caldas Poços de Caldas é bom É, que mais que tem por ali Terra do Café, né meu velho Há? Alfenas 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 é Alfenas é universitário, né É, Alfenas tem aquelas festas loucas lá Isso é Tem o Carnalfenas Tem o Alfenas é bom Tem o velório do carneiro Que agora é dia 30 também É Vamos falar pra vocês beberem pinga Alfenas é bom É, Alfenas Alfenas e lá é a terra do café também muito café lá tem o ditado que é o maior café do mundo o povo fala mas acho que não chega lá não só produz lá e manda pra outro lugar eu já fui pra outros lugares e tem uns cafés meus, não tirando o cafezinho caseiro você gosta de café? já vem um cafezinho de Três Corações que é ali perto também eu acho que o o maior café do mundo deve ir pra Três Corações exporta né e aí você é moleque na roça o que você fazia? não, não tem nada a ver com o lugar que eu vim nada a ver, videogame o cara tá em São Paulo agora ele veio aqui só pra atender a gente tá vendo? você mostrou mostrou categoria não tô perdendo nada agora, chamou e eu vem boa, boa gostei de ver bate e volta né Três laurinhas e meia vem martero, boa Jesus queria ter meus vinte anos de novo ainda bem que ele não deu dislike ainda bem ainda bem por que que esse negócio do dislike aí? é zoeira no nosso vídeo joga uma praga desgraçado é isso aí quem dá dislike ele já você amaldiçoa ele isso é com razão né né? também acho o cara veio de arrumar um serviço vai só fechar o saco nas coisas do outro aí Paulinho dando a continuidade e ser molecão na roça então aí molecão na roça jogar bola fazer o que? não, bola eu não sei jogar não ruim demais jogar bola não aí o aí com seis anos de idade eu fui pra cidade do lado né que é Machado e aí mudou né mudou minha um pouco a rotina né Machado que é uma cidade é, já é uma cidade melhor então já é já não é roça entendeu? lá de onde eu tava lá era roça mesmo mas tá de terra é poeira só poeirão bati na piscina cá de cima é poeirão mesmo poeirão é poeirão aí com seis anos de idade eu fui pra lá e na escola fui fazendo as amizades mais de cidade né tá aí começaram a falar de videogame não sei o que aí que você conheceu esse mundo é então aí eu conheci esse mundo só que até aí eu ainda tinha a vida meio dividida eu era meio molecão ainda de gostava de ir e tal era meio meio mugango assim meio durão assim na roça assim na roça tem um caboclo que é esperto o caboclo que é meio lerdo né como é essa história do caboclo que é esperto e lerdo não, o caboclo que é esperto ela é bom né pra mexer com gado pra andar de cavalo é agora tem um caboclo que é meio duro assim meio lenga-lenga aí eu sou meio lenga-lenga você já não gostava dessa parte é então meu irmão meu irmão é gordo mas é esperto agora eu sou mais filha da mãe é gordo o irmão é dominar os cavalos é ele domina os cavalos domina ele lá como é que é o nome do teu irmão? Igor Igor a tua cara o Igor mais velho que você? ele tem 26 26 o Igor é bom na lida com os bichos ele é ele mexe com o cavalo tem aras tem aras? aí sim tá fraco não você que tá investindo né manga larga não o cavalo é só ele manga larga eu invisto em leilão só tá piorando leilão? leilão de gado você faz leilão? é eu tenho um leilão de gado como assim mano? canal do boi? eu não tô entendendo isso é muito louco eu acho que as histórias era pra vir onde eu vi já tá falando no leilão vamos nos engonçando aqui já não chega na resposta da primeira pergunta que você fez ele já perguntou já não vai chegar sei lá vai falar de música não é só pra entender como é que chegou no moleque da roça vamos concluir nesse puta caralho que você é hoje em dia aí o que que acontece saiu o GTA V na época que o GTA até quem não curte muito videogame conhece né sim 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 o GTA todo mundo nem quem não curte muito conhece aí falaram lançou o GTA V lançou o GTA V aí eu falei que porra é essa eu conheci aquele GTA San Andres San Andres San Andres vamos falar direito né não faz não tô transmitido mas pra te ajudar mesmo deixando o saco aí não pode ser lenga-lenga também não aí lançou o GTA aí lançou o GTA e eu vi aquilo né aí eu tinha um Xbox 360 na época aí fiz as maracutaia lá e pirateei lá e comprei né o joguinho aí comprei o joguinho lá por 15 contas que filho da mãe moleque né acho que eu tinha uns 13 14 anos por aí aí já tô mandando um resumão né que do 6 pro 14 tem um tempão mas é o resumo pra chegar na aonde eu tô aí agora aí começou com o GTA aí começou aí eu jogava né joguei o jogo viciei e tal e aí tinha um um modo de usar hack sabe sabe o que é hack né a gente dava pra usar hack você consegue driblar o jogo você trapacear no jogo aí eu queria aquilo passar a perna eu queria aquilo só que o que que acontece o pessoal que jogava aquilo tinha uma conta no jogo sabe o pessoal que jogava online tá de um jeito exemplificado tem que abrir uma conta na empresa e aí esse hack dava pra você burlar a conta e por exemplo um cara que demoraria um ano pra chegar num certo nível na conta eu fazia em 10 minutos com esse hack só que o que que acontece eu queria só jogar com o hack mas como dava pra ganhar dinheiro com isso aí eu falei pro meu pai falei ô pai então eu arrumei um jeito de ganhar dinheiro aqui na internet você não deu pro teu pai é falei pra ele tem um jeito de ganhar dinheiro aqui ganhar dinheiro é com nós jogar videogame não vai não mas ganha dinheiro opa vem pra cá aí eu falei preciso de um videogame desbroqueado que era um que eu precisava um específico lá tem que ser desbroqueado isso desbroqueado entendeu senão eu percebi que a escola ficou muito em segundo plano mas vamos tá caralho aí nós comprou né comprei o desbloqueado é o desbloqueado aí comecei a vender umas contas lá vendendo as contas pros marmanjão lá aí comecei a ganhar um dinheiro com isso vender contas isso você montava eu usava o hack eu preciso de uma conta na conta do cara isso aí você vendia pra mim uma conta eu tinha a minha conta com tudo com tudo entendi entendi resumindo é isso aí você tinha até o carro você tinha carro tinha dinheiro tinha nível tinha roupa tudo exclusivo não precisava demorar um tempão pra ir ganhando dois anos jogando o cara me dava 30 contas lá eu fazia pra ele acabei com a economia do jogo vai nessa o cara mexe com gada lá o cara é mais ligeiro que os moleques de condomínio só pegando as vacas no barranco o que ele fez você tá vendo aquelas montanhas de Minas e ali tem um filho da puta aí fui nessa pegada aí aí saiu o Playstation 4 né saiu o outro videogame aí eu falei eu usava tudo como desculpa sabe que eu não queria ganhar dinheiro sabe que eu queria jogar né ficava meio fascinado com aqueles negócios lá aí eu juntei meu dinheiro falei agora eu vou comprar o 4 o Playstation 4 aí eu já tinha meu dinheirinho né consegui meu dinheirinho paguei o videogame e pronto fiquei uns dois anos nessa daí né dos 13 aos 15 anos aí eu ganhei um dinheirinho legal com esse trem aí eu comprei o 4 aí com o 4 tinha o pessoal que jogava a comunidade que jogava é criava uma chamada uma pari que chamava no verso 4 já vou falar da pari já pari do a comunidade e aí eu entrava nessa pari e eu tinha muito amigo adicionado que eu não conhecia sabe adicionava a galera lá e já era aí um dia eu pensei eu falei eu vou fazer o seguinte eu vou entrar nesse negócio aqui e vou ficar zoando ficar zoando os cara e aí eu entrei e a minha voz é fina obviamente dá pra ver na minha cara tá falando assim não mas você faz uma voz muito fina mas a minha voz é fina pra minha idade né eu achei que você tinha uns 16 anos tem cara de criança né tem tem tá bonitinho tá bonitinho um menino da roça bonito ontem eu tava mais velho né mas eu dei uma depilada né ah você tirou a barbinha é tirei a barbinha boa boa até perdi onde eu tava você tava no play 4 na pari na pari na pari zoeira aí eu entrei comecei a encher o saco dos caras começou a zoar é mas não pra gravar nada só pra encher o saco e aí os cara falou pra mim assim o que você tá falando moleque essa tua voz fina do caralho ah começar a te encher o saco e aí todo mundo começou a achar o bico rindo da minha cara né aí eu saí falei fila da puta agora me fodeu os cara me fodeu me fodeu filha das puta aí passou eu não sei se foi no mesmo dia eu já não lembro mas deixa eu só entender uma coisa com o play 4 você acabou com o negócio de vender conta ou você continuou mexendo ainda não aí eu ainda vendia ainda ainda vendia 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 você conseguia hackear o play 4 é porque você hackeava do 3 e transferia pro 4 mas era careca no negócio ah entendi porque quando o play 4 não tinha mais jogo o Pia não tinha nada disso entendi dava mais patifada entendi entendi é aí aí o cara zoou eu falei quer saber de uma coisa eu vou entrar e vou fazer uma voz mais fina ainda aí surgiu o meu personagem aí eu entrei e acharam que eu era uma criança e aí comecei a falar um monte de groseia lá comecei a falar os caboclo tá caindo aqui comecei a falar pros caboclo falar bobagem pra eles e aí os cara começaram a ficar brabo sabe ficava nervoso ficou nervoso aí tinha cada pérola tinha um cara lá que era um gordão lá na época aí ele ficava sabe quando o cara fica respira meio assim assovia e dá uma assoviada aí ele começou a zoar sai fora seu moleque não sei o que eu falei já é gordo já pode escutar aí os amigos dele já começou a rir dele também tá sendo zoado por uma criança que não sei o que e pegou aí fodeu é uma vozinha como é que a vozinha oi cara beleza agora eu tô desaquecido aqui que eu cordei agora há pouco mas é mais fino ainda depende do ponto é muito maneiro então a ideia é ser irritante só a voz já irrita isso que eu falo a ideia é ser irritante aí você imagina os caras bravos com você quem gosta quem gosta de ver o vídeo sabe que é irritante mas o intuito é irritar os outros agora quem tá de fora por exemplo igual o carioca e o filho dele assiste o Nico o carioca ele deve ficar irritado pra caraca aquela vozinha na toureia o Nico já ama e ele imita aí a paixão é enorme você virou a galinha pitadinha da minha casa você vê o chucho o chucho o chucho e aí pegou aí fui ingressando cada hora um desse mas peraí só pra entender você você ligava você usava aquela o chat de voz isso pra entrar no jogo pra falar coisa aleatória e tentar irritar uma espécie de trote vocês já jogavam o GTA via comunidade de chat é isso? já fazia os personagens é eu já jogava não eu jogava como jogador normal entrei pra fazer essa graça o povo me zoou peguei usei da zoeira que eles fizeram comigo piorei ela ainda e fiz um vídeo disso e eu tinha um canalzinho ali assim eu não falei do canal mas era bobaginha que eu postava coisa de moleque sabe coisa que acho que toda criança cria um canal no youtube e aí eu já tinha uma manha de edição que eu ficava fuçando esses negócios aí fiz um vídeo zoando os caras e lancei aí o vídeo já deu bom de primeira já deu legal aí lancei o segundo terceiro quarto foi um mês já tava com 100 mil inscritos caralho que legal só que isso aí já faz uns 4 anos já mas isso era no playstation isso no playstation e quando é que você migrou pro pc porque aí é outro mundo né velho dinheirinho dinheirinho como é que foi não aí o que que acontece aí eu comecei a fazer trote entendeu eu comecei a fazer trote aí passava trote pra moeda do caboclo sabe só que assim vamos supor mas jogando não aí eu tirei o jogo o jogo ficava só de tá você arrancou o jogo isso aí saiu o jogo de linha tá entendi ele ficava lá como algo só pra simbolizar e você começou a gritar a turma é eu não mostrava a minha cara entendeu eu ficava só na escondida ali nem minha família não sabia e é tanto que comecei a ganhar dinheiro eu ficava inventando que eu recebi de conta e eu nem tava vendendo conta mais sabe aí começava a inventar comprava a câmera falava que era pra fazer gravação de personagem pra vender conta inventava umas mentiras mais ridículas do mundo e aí aí foi dando certo quando eu comecei a fazer o trote né aí eu combinava por exemplo vamos supor que eu queria passar trote pro cima trote é um negócio que funciona né cara funciona a Jovem Pan fez isso trote é universal né sempre foi bom universal a gente fez aqui com moção com moção galera não mas tô dizendo na Pan na Pan eu fazia trote há 30 anos atrás sim o boi na linha você viu o boi na linha é um regaço eu já ouvi falar eu não vou lembrar muito se você ouviu você vai chorar de real é um regaço é maravilhoso eu lembro dos trotes que vocês faziam é porque o Emílio fazia o boi chorou com o Emílio e o Zuckerman também anda fazendo bastante né o Zuckerman é uma recente faz com o Maurício né não mas que trote é um negócio que você falou é você pega aqui ó é temporal você só precisa de um aparelho na mão e aí